Rapaziada, tá babando? Você tá babando? Tá água na boca. Mano, eu também tô com muita água na boca. Rapaziada, sabe quando você fica o dia inteiro e você fica com muita fome durante esse dia? Mano do céu, é agora que eu e o Renan vai conseguir almoçar, meu parceiro. Eu quero esse aqui, ó. Qual? Qual, rapaziada? Um lanche no BK. Mano do céu. Tô com muita fome, mano. Cadê o desgramado? Mano, sabe aquele dia? Você não tá com vontade desse lanche? Cadê o desgramado? É o Ezequiel, ó. Mega stack insano 2.0. Ele vem com um hambúrguer, com duas carnes bovinas grelhados, pão com gerlinho, morro de queijo, lascas de beco e cebola fúria. Pra mim também. Você vai querendo também? É só uma carlinha. Também, né? Come também. Não vai comer, é boassa. Mano, pegou da Chery? É fome. Pede dois. Você vai querer pra você também? Eu vou querer. Você já comeu desse? Não, mano, olha esse... Faz lá o churrasco em boca. É do Burger King ou do McDonald's? Não, é Burger King. Pega uns molinhos furiosos pra comer com carne. Tem como? Tem, tem. Com um? Só dois só? Só. Com o Renato vai querer também. Será que ele quer? Se você comprar, quem come? Pede três, então. Nossa, cara da piga. Isso é real? É graça. Mano, deixa eu ver. Deixa eu saborear o lanche. Mano, olha aqui, rapaziada. Como que chama esse lanche aqui, Renan? Você que tá me inscrevendo. O Nelis Arquistano 2.0 é o novo. É o novo? É esse que você quer, Renan? É isso, cara. Então pode pedir. Acompanhamento. Vai logo aqui, tá acabando bater 5%. Vai, vai, vai. Pode fazer. Duvido. Mano, você não tá entendendo a boquinha? A gente não almoçou hoje. A gente tá com muita fome. Eu e o Renan também esperando o seu churrasco a noite inteira. Você entendeu? Bem, bem, bem. Então tá bom. Então liga a churrasqueira. Eu não falei de você ligar a churrasqueira já? Não. Acompanhamentos, ó. Só tem Big Chicken, sachê baconese. Nossa, você é boa de bacon. Você quer uma de bacon? Pede um bacon. Um real, quantos? Duas, três, quatro, cinco. Quantos oitenta? Ah, eu quero também. Ah, pega. Aí, ó. Dá até seu irmão que quer comer o... Pede, irmão. Pega logo. Vai, que minha bateria vai acabar, Renan. Não tem mais, não tem mais. Minha bateria vai acabar. Pode pedir, Renan. É só apertar aqui, ó. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Vai logo, vai logo. Ó, deu 128, 70, é isso? 128 reais? Quanto o Mantis pede, Mantis chega. Mantis chega? Ó, vamos colocar aqui, direto aqui do Big Group. Esse aqui? É esse aqui? Isso. Tá tudo certo? Sua localização, certo? É esse aqui? Oi, irmão. 20 minutinhos vai chegar. Não, vai logo. Ih, Guaraná. Oi, senhor. Eu quero comer seco. Vou pegar um... Tem coca aí? Ah, tá bom, então. Vem, qualquer coisa, eu só quero comer. Pedir. Ah, pedir, Renan. Mano, esse aqui é muito? Muito. Muito? Mais uma namorada? Muito. Mais uma namorada? Eu gosto muito de comer. É, então, mano. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente vai jogar duas partidinhas, vai chegar... Vai chegar, vai passar o... Vamos fazer assim, vamos dormir. Vai chegar mais rápido. Dorme e acorda. Ó, deu 149. Tá, pega. É, pra você ver, né? Tá de entrega, cara. O IQ de cobra. É. Mano, vamos jogar o jogo aqui, então. Vai, vai. Olha aqui, ó. Tá saindo preparado pra entrega aqui, ó. Shopping aqui, ó. Sai preparado pra entrega. Boa, boa, boa. E olha que horas vai chegar, ó. Vai chegar aqui, ó. 6h48 está aqui e agora são 6h15. Rapaziada, já, já, o nosso lanche tá aqui. Renan. Oi, meu. Chego. Quer ver? Quero, cadê? Tá aqui perto? Tá no seu bolo? Eu tô pegando. Olha aqui, mano. Tá louco. Aqui já. Deixa eu ver onde que tá o motoqueiro, hein? Ó, vê, vê, vê. Ai, Luiz Viana. Tá aí, já. Luiz Viana. Já tá aí. Te amo. Não, o coronel já foi, já. Isso que é bom ter câmera-man. Isso, tem câmera-man, né? O quê? O que vocês estão falando? É que a gente pediu um lanche. Pra nós? Todo mundo? É que eu só pedi pra mim pro Renan, mano. Eu avisei. Não, é que... Mano, você, meu caro, sabe qual lanche que ele queria? É de 48 reais, Renan. Não, mas se você quiser... Ele faz o drama dele, né? É. Você falou que ia comer churrasco do Boquinha. Ó, vou te explicar. Ó, o Boquinha, ele tá fazendo churrasco. Eu sei que ele tá demorando e você tá com fome. Você ia pedir o meu? Chico. Pedir. Você ia pedir, Gui? Pediu o meu? Aham. Fechou. Ah, ele pediu pra mim, seu otário. Tá falando que não é pra falar. Não, é. Ah, tá. Tá bom, então. Não, não é pra você, não. Ô, o Renan tá com fome, mano. Quem tá com fome? Renan. Se eu fosse ser agilizado aí, senão ele vai querer comer o meu lanche. E eu vou comer carne também, que eu nem você... Nossa, eu pensei que fosse coronado, mano. Nossa. Vai parecer que você ficou triste mesmo. É claro, o Coronan tá com o meu... O que é isso? Alimento. Alimento. Que alimento? É que eu pedi. E eu? Não, eu pedi só pro Renan, gente. Que o Renan, ele precisava desse alimento. Assim como eu. Ah, eu não preciso de alimento. Eu sou mais gordo. É que o Boquinha tá fazendo churrasquinho. É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Me dê. Renan. Ó, 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 ó. Quem aqui tá bom ladinho? Você vai trocar a função? Você é cameraman e eu sou o cara que vai apresentar o lanche. Ah, eu não gostei não. Isso nunca não. É mesmo. Ah, não, isso nunca sim. Não, não, não. Eu vou falar pra você. Eu te juro, eu te juro. Eu te juro. Eu comprei um pra você. Eu comprei, eu comprei. Eu comprei um pra você. Eu prometo. Eu comprei. Eu comprei. Nossa, o meu lanche. É um lanche? Nossa, Coronado. É isso que você faz com os alimentos que você não recebe? É lógico. Pô, foi muito raro. Coronado, você gostou do lanche que eu comprei pra você? Você tem que ser todo mundo. Você gostou? Esse lanche aqui, Léo, você não comeu ele? Tome. É muito gorduroso. Ah, mano do céu. Não, ó, esse lanche tem um... Esse lanche tem um molho novo. E ele tem o quê? Não é nem patrocinado pelo burger aqui, mas não é pra tomar os heróis. É mesmo. Tem essas cebolas aqui, ó, caramelizedes. Caramelizedes. Duas camadas de hambúrguer de carne bovina, 100% grilhado com foco, como churrasco. Ah, porra! Uau, ele leu o manual? Pode comer, né? Pode. Ah, colocou o brinco nele, colocou o piso. Eu falei, não, mas cadê o meu, velho? Não, não. Não desse? Só veio três. Mas alguém quer segurar a câmera aqui? Não, é porque o Coronado, gente, ele... Vai, fala. Fala a sua maldade, fala. Ele saiu da hora do expediente dele e foi comer no mercado com os amigos dele, câmeras-mães. E aí a gente que é funcionário não almoçamos. A gente já começou a ser funcionário com os nossos câmeras-mães. Não, que negócio é isso, hein? É de almoço, não é não. Tem, sim. Mano, por céu. Eu amei. Vai precisar pedir o outro desse, o outro... O azulzinho, o azulzinho. Ué, o azul? O azulzinho é mais brabo. O azulzinho, o azulzinho, o azulzinho. Eu quero... Tá, pega. Comendo muito rápido? Mano do céu. Coronado, você quer um pedacinho? Nossa, viado, não tava gravando. Você me deu um lanche, tava assim. Nossa. Hein? Experimenta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Experimenta, experimenta, experimenta. Nossa, não. Ai, viado. Tá porra. Tá bom. Esse aqui não tá frito, não? Me dá uma olhadinha, né? Pega aí. Mano do céu, eu coloquei essa carne em cima do lanche, goleiro. É? Olha aqui. O banheiro é gordinho. Ó, porra. E aí, o churrasco tá melhor que o lanche ou o lanche tá melhor que o lanche? Eu não sei. Não come o lanche, né, Leonardo? É mesmo, você não estava aqui, né? Quer mais carne, boquinha? É mesmo, é mesmo. Mano do céu. Eu amei. Você ganhou o lanche? Não. Você ganhou mais um? Coronado, você tá olhando? Ah, não. Não, ele é desse, ele é desse, cuzão. Ele almoçou, ele comeu. Mano, é pra mim. Mano, para de mentir, gente. Eu amo seu amigo, eu vou fazer o seguinte. Eu amo seu amigo. Na próxima eu compro um por você. Eu também. Que cuzão. Eu amo de um amigo aí. Eu vou comer por você. Eu também. Nossa, quem tem uns amigos desses, nem precisam de eles migos. Come. Tomara que você passe mal com esse lanche. Nossa, que maldade. Você almoçou o meu lanche no chão e pisar em cima, você fala isso pra mim? É mesmo, é mesmo, se foda. Não é, eu vou, mano. É bom demais. Ih, cegou. Lá, velho. Tome rápido. Ele só pediu um refri. Um. Eu pedi. Eu pedi mal. Mas você quer também? Pode ir. Pode tomar, gente. Eu posso tomar, pode ir brinco? É que tava... Ele colocou o brinco no olho, ele tá pensando que ele não pode nem andar. Não é? Nossa, mano. Eu não tô entendendo, esse vídeo aqui é o quê? Vocês comendo lanche e eu olhando? Que vídeo que é esse aqui? E o público olhando? É, mano. Não entendi. O público. É que a gente ia comer um lanchinho, eu e o Renato. Você tá sabendo, né? Muito. Aí, o Renato chegou, eu sabia que ele tinha lanche. O Coronado, ele nem tava aqui. Eu tava? Aí, eu deveria ter acabado já o vídeo. Mas, mano, tá tão gostoso. Já não. Já era. Mano, é, nós tamo juntos, né? Ele comeu tudinho mesmo. Comeu, mano. Por isso que eu gosto do boquinho, tá vendo? Ele come minha irmã, mas ele me dá comida. Bom, eu não sei. Mentira. Ô, ô, louco. É isso que você me dá, Leonardo. Você percebeu que essa cebola, ela é furiosa? Ela tem um pouco de pimenta, bem pouquinho. Mas é pra dar um tom de gostoso, sabe? Mano, perfeita. De verdade, rapaziada. Eu consigo. Eu consigo, calma. Estava bom? Boa, mano. Da hora. Eu só não vou roubar de vocês, que eu vou comer carne agora. Nossa, mano. Eu vou, eu vou tomar essa parte aqui, eu só preciso entender. Ó. Ó, é essa cebola. Mas a gente vai patrocinar as nois? Não, mano. Não vai falar mais bem ainda. Não, mano. Burger King. Se você vier na nossa casa. E fazer um patrocínio com a gente, mano, nós vai amar. Olha, até o linguiçinho com a minha mãozão. Aí, linguiçinho com a minha mãozão. É linguiçinho. Gostou, Renan? A gente põe droga. Gostou, Renan? Espera. A gente põe droga aqui dentro. Por quê? Aí, eles vão patrocinar mais nois. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Se patrocinar nois, eu falo que não põe mais. Mano, muito bom. Por nada. Toma um pedacinho. Nossa, eu não fiz isso, viado. Ideia do que que você fez isso? Como você teve coragem? Não, não quero mais ser seu amigo. Tchau. Não, dá, não. Nem vou mais segurar a câmera também. Tchau, pra você. Cusão, viado. Eu sou louco. Eu achei que você ia cuidar. Eu achei que você... Não, sabe qual que é só? Um títio de... Lanche? E aí, pai? Deixa eu laver seus dedos, pelo menos? Não. Pai, eu comprei um lanche nervoso pra você. Tá, acredito? Sério, Renan? Ideia. Nossa, você sabe. Esse horário... Será que ele comeu, né? Hum? Tá te iludindo. Eu comprei. Mas o Renato comeu o seu. Hum! Bora, comeu carne de bocão, velho. Obrigado, tá? Mano, top, amigo. Tô só. Tô só, meu. Bom, o Renato comeu todo o seu lanche e o lanche do Conrado. Mentira, nem comprou pra nós. Nem comprou pra nós. Combrou. Ô, Léo. Ô, Léo, o que que é isso na sua boca, Léo? Não, é o que eu comi também. Tá bom. Bom demais. Vamos lá comer mais carne? Vamos. Renan, agora que o começo do vídeo já era esse, você que criou o lanche, você que falou desse lanche pra mim. Muito obrigado. Bate aqui só de assim, banana não sujar. Isso é muito bom, mano. Tá muito gostoso. Gostei demais. A nossa fome era inimaginável. Tá, pega. Mano, a fome que a gente tava era inimaginável. A gente tava com muita fome. Sério. Bom demais. Uma delícia, velho. Qual que é o nome desse lanche aqui? Mega Stacker 2... É porque daí 2.0 é 2 carnes. 3.0 é 3 carnes. 4.0 é 4 carnes. Que insano, que daí é com a cebola de colher o nó especial. Nossa, insano. Nossa, velhada no fogo, muito forte. Nossa. Ai, ai, rapaziada. Mas é isso, mano. Já comi bastante. Olha, tem um bagulho aqui. Ninguém falou nada. Você quer te chupar na minha barba? Mano, então é isso. Vou deixar no vídeo se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Tchau. Tchau.